...de social definhou a mente do jovem, tipo a droga letal, crack, canove, altera a percepção de vida real Faz você entrar num mundo que te acha especial, ou pior, um que nem liga pra você, se cê é querido ou não Conte os likes pra saber, foda-se a cultura, foda-se o talento, quem falar mais merda vai ter mais enganado Esse link aí dessa live pros seus parceiros aí, pra todo mundo que acha que é final, mano, é agora, é final Se você não assistiu agora, só depois do canal, certo? É nóis, quem começa essa parada, se inscreve aí, certo? Mano, Tavim Levisky vs Troy e Basque, joga a mão pro alto, joga a energia pro alto, joga o flash É a final, é a grande final, quem com a batalha é bom e tu crê? É a guerra de mercílios Vem, 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 vem E bota a parceira E bota a parceira E bota a parceira E bota a parceira Uma coisa na outra batalha que a gente aqui não entendeu Falou que é a maior campeã e a líder do ranking Isso tudo aqui sou eu, cê só ganhando os moleque Mantendo uma rima que é decorada Cê vai ter que ganhar um basque zinete pra você poder me dar uma carteirada E se bota a parceira, eu digo aqui na disciplina Tenho todas as áreas de som, a maior campeã e o que invito feminina Mas hoje eu ganho da leste, por isso você é hilário E hoje eu gosto que eu vou ser a maior campeã e te provar o contrário Diz que deixou do beat, morreu o limite Na verdade morre na street E espero o beat virar Que eu te bato, né rapá Aqui o homem e a mulher disputam o mesmo lugar Legal, beleza Mas junto a vir melhor campeão Faixa a descreza Mas e lá na aldeia Na batalha de pio Não passe Sem o crau que não conseguiu Não, como eu não consegui se nós chegamos na semifinal Enquanto esse otário é que tava assistindo Isso tá normal Sempre que cê não fez chamado Porque você virou uma piada Depois que cê cresceu Você nunca riu nem mais nada Na batalha de pio Não tá valendo Você tem essa rima Não tá valendo Sendo que a goleira do que na sua frente Ele tá te batendo Aí meu parceiro Você perdeu a esperança Vai perder pra uma mulher E preste orgulho de criança Olha agora que ele era adulto A conta de são É uma coisa que me deixa fruto Na verdade há sete anos Ele tava assim Eu rimando e sendo camarim Tendo boa sorte pra mim É claro Porque eu não sou um vira-casaque Igualzinho a você Eu sempre vou apoiar E apertar a mão E mandar o seu proceder Ué? Campeão da Norte? Eu não tô mais ganhando nada Quem ganhou a Norte Lá na semana passada? Eita nóis Bigode, moleque Os caras foi ó Bigode Vamos pra votação Vamos pra votação Dá palma no que aconteceu Rápido e rasteiro Não gostou, palminha hein Barulho pra não sair Com vontade Pra quem gostou das imagens Kraiboski Com fundado diferentemente Barulho pra quem gostou das imagens De Tavim Leviski Tavim Leviski Tavim Leviski Mas era o seu mandatinho Levanta a mão E principalmente O seu flash Desligou por quê? Sem maldade Por quê? Tá vendo cada hora? Gira pra mão pra cima Caralho Tá legal? Vão com a vida 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 Te deixa Vão com a vida Se você tem duas opções, então você vai escolher Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Se você tem duas opções, só você vai optar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ô, 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 rechara, 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 rechara Vou, 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 vou Você tá batendo a batalha de filme, mas você sabe que eu não sou da Laia Você foi em conta, me enxabou, nadou e morreu na praia Eu não quero dar peterada, mas eu faço poesia Não ganhei a de filme, mas hoje eu tô no Sintonia Isso aí é batalha? Ó, você ganha uma batalha da Letty, já acha que você tá falando Você ganha uma batalha da Norte, agora você quer vir me peterano Eu faço a mesma pergunta do Orochi, meu parceiro Quem da Letty da Norte quer ganhar uma batalha só com esse destapente aí Ah, na manha, isso aí é batalha, só é quando você ganha Legal, mano, aceita que ficou pra trás Para de refugiar, chora menos, rima mais Semana passada eu ganhei a Norte Por isso, meu mano, contra mim você não foi forte Mas tá não comigo lá, você só mandou suporte Aqui tem 20, mas só tá ganhando as 19 Daora, sabe que na verdade você não é ligeiro Ontem eu ganhei pra Norte pra ter em você e com seu parceiro Por isso, que agora você não é ligeiro Quer que a louca inteira já sai do meu bolso primeiro Essa rima ele já mandou Caraca, isso aí repete rima É incrível, sem caô Você ganhou a Norte, ainda acha que você é condecorado Na Zona Letty é diferente, pode eu sair sem boot tomado E você sai apanhando Sem boot tomado Na final eu tô rimando Aê rapaziada, aqui eu acelero Rainha do Tio Lala Meteu o ópio 2x0 Olha, tá tendo uma lição agora Nunca se conta a vitória antes da hora Não esquece quem deu a pior churra da sua vida O primeiro Jesus negro alto da comparação Terceiro! 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 Vamos lá Pra confirmar, certo mano? Diante do MC Para no quem gostou das rimas de Tavi e Nevisque Bárile do Tio Lala Maravilha do Gostão das imas de Roa e Basque Baralho! Terceiro! 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 Marelo do Gostão das imas de Bárile do Gostão das imas de Levisque o Tavi Baralho do Gostão das imas de L novamente Quem gostou das imas de Levisque o Tavi Quem começa? Caldou, respirou, família Respirou Terceiro round é três voltas, certo? Duas indo, três voltas Babu tá louco Geralt, vamos pra cima É o último round dessa noite, mano Eu quero muita vibe Muita vibe Jogamos pra cima, ei Sem maldade DJ Marcelo Mata esse cara no detorte Mata esse cara no detorte O, 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 o Mata ele, caralho Celeste, caralho Celeste, caralho Pô, pô, pô Da hora que mano sua postura Não quer perder a batalha e tá perdendo pra cultura Primeiro Jesus negra o outro da compadecida Me chama de Maria, que eu te dei a vida Achou que ia ser dois a zero Só que não tem essência Gilala perdeu pra volta a prepotência Se é bebê há sete anos É assim, achou que ia ganhar Caiu no meu papinho Ah, para só na sua vez Cê tá ligado, mano Aqui cê é freguês Falando na minha vez Eu mando no veneno É, esse é filho do crauque, meu irmão Demorou, só que eu vou dizer Pela carinha de mó branco O filho do crauque é você Só que sem ouvir o crauque tem o seguinte Você volta de um porta-bala pra fazer vinte Esse é o do crauque Esse é o parceiro carregado pelo crauque Fala a ele que é free boy, mano Cê não entende Puta boa sim, ele tá roubando sua vinte O crauque é parceiro, eu não nego não Parceiro fortalece na improvisação Ele cola aqui na batalha pra fortalecer O prebote é mais adulto de homem que você Mas não gangueja Puta vimão não chegar aqui e te vaqueja Como assim, mano? Agora cê dá falha mais que eu Eu tenho quinze bilhões e uma batalha Nossa, parabéns Quinze bilhões e uma batalha Quinze bilhões de honros também Qualou que vai roubar a sintonia da plateia? Não tá no sintonia? Eu vou te levar pra Brasileira Me leva Brasileira Então deixa a celebra Pega a bandeira que molhada Ela não quebra Pega a bala do crauque Você vai bala Por isso que você que voltou no porta-bala Eu não botei no porta-bala Eu sou sujeito homem O sintonia é tipo MC Dome Ou tipo MC Davi Na moral, perdeu no terceiro round Pesses perreca é tchau Mandou o alto da compadecida Quinta vez que nós faz rima repetida Pode vá, se acostuma Leve ela pras ideias Já que se ideia nova não tem nenhuma Mas a rima repetida dela Você não fala Sempre que tá perdendo O tio lá E aí, pode passar Se ela vai repetir Ela também vai apanhar Boas, palmas, palmas Palmas Tô quietinho inteiro Tá vendo? Era 20 milhões Não foi o treinado E a pessoa Sofia Paz nos estágios Ei, vamos lá, hein Sem maldade Eu vou pedir a votação Guarda seu voto na mente Por favor Atenção, atenção agora Guarda, guarda Guarda seu voto na mente Pra você votar na pessoa certa Entendeu? Pra depois não ficar Meu Deus, já foi Eu nem vi Entendeu? Vamos lá É pra um só Uma dupla só E com muita vontade Por ordem de rima Barulho Quem gostou das rimas De Levis Que tá vindo Computado Computado Diferentemente Barulho para as rimas De Basque e Croix Só pra confirmar Barulho e mão Barulho e mão Para as rimas De Tavi Barulho e mão Para as dupla Do Basque Sem maldade Sem maldade Sem mais delongas Croix E Basque Grandão Assim ó A sua geral Geral Rua é a tricheira Rua é a tricheira